Eu correi do baralho, omitindo a missão Jogar cart e beber cana, era minha inclinação Quando eu sentava no jogo, sentava de pretação No cinto do robô Smith, no tesquado e no pagão Já bebia uma cachaça, misturava com limão Puxava o chapéu pros olhos e misturava o carvão Botava uma carta e duas, jogava outra no chão Botava outra no bolso, tava feito a própria ação Um parceiro outro dia, já me chamava atenção De brabo eu virava a mesa, me chamava de ladrão Todo mais perto gritava, termine com a discussão Seguia o jogo de novo, vergonha não tinha não Quando amanheci no dia, não me restava um tostão Chegar de casa com sono, já dava outra discussão A mulher pedindo roupa, os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar, que maldita profissão Obrigado, toca, parabéns pelo sucesso Valeu galera, valeu cariri, valeu process Obrigado, obrigado bola